O Fala Brasil mostrou aqui no comecinho desse ano um caso de suspeita de troca de bebês e o resultado de mais um exame de DNA confirmou a troca dos bebês numa maternidade de aparecida de Goiânia, em Goiás. Agora, num momento extremamente difícil, as crianças trocaram de colo e as mães puderam levar seus filhos biológicos para casa. Logo que chegaram, as mães foram informadas sobre o resultado de exame de DNA, que comprovou que as crianças haviam mesmo sido trocadas no hospital. Quando eu li todos os exames, só choro mesmo e bastante nervosismo. A troca das crianças aconteceu na sala da delegada. As crianças nasceram no dia 29 de dezembro do ano passado. O DNA divulgado nesta terça-feira foi o segundo feito nesse caso. O primeiro foi realizado no dia 20 de janeiro. O resultado deu inconclusivo para uma das mães e confirmou que a outra mulher não era a mãe do bebê que levou para casa. O segundo exame foi necessário para confirmar a troca. Viviane Alcântara Dias e Júciara Maria da Silva passaram mais de um mês uma com o filho da outra em casa. Segundo os advogados que representam as duas famílias, esse primeiro momento vai ser um momento de adaptação das mães com as novas crianças. Mas assim que tudo isso passar, as famílias pensam sim em buscar uma reparação junto ao hospital. Normalmente pedir perdão, pedir desculpas para ela, que realmente é uma coisa inaceitável, inadmissível. O que a gente pode propor é um auxílio psicológico, seria um auxílio de psiquiatra, auxílio médico necessário. Quatro pessoas que estavam na sala de parto no dia que os bebês nasceram, continuam afastadas. São duas enfermeiras e duas técnicas de enfermagem. A primeira a sair, já com o filho de verdade no colo, foi a Viviane. Acompanhada do marido, ela não quis dar entrevista. A gente não podia assistir o parto por conta do desnato da Covid. Uma coisa que aconteceu que trocaram a criança nossa. Logo em seguida, foi a vez da Júciara Maria. Nem sei o que falar, gente. Nossa, eu tô tão... Um momento de muita emoção. É. E o carinho pela outra criança. Do mesmo jeito. Amar ele como um avô, mas é aqui também, né? Vocês combinaram alguma coisa de depois se encontrarem de novo, de vocês terem acesso às duas famílias, a essas duas crianças? Eu chego um pouquinho pra frente, cuidado. do mesmo. Obrigado. E aí E aí